E aí meninas, bom dia. Dá bom dia tio. Isso, tá tomando café sozinho aí ó. Cadê tio? Pega a canequinha aí de café. Ah, é aí. Ó, oferecendo café pra vocês. Hoje tá beleza, beleza né tio? Beleza, tudo na paz, não tá não? Aham. Então, viu? Tudo na paz, graças a Deus. Hoje ó, já tomou banho, né tio? Agora tomando cafezinho. Mais o que? No almoço vai comer tudo, não vai? Vai né? Então, vou fazer um macarrãozinho com franguinho, tá? Tá bom? Beleza, então tá. Manda beijo tio. Beijo. Tchau. E o beijo? Isso. Fala tchau, Natália. Tchau, Ana. Fala. Fala, Ana. Fala, tio. Fala, Ana. Isso. E Natália? Fala também.